Fala pessoal, saiu um trailer do episódio 4 da quarta temporada de The Boys, mostra aqui um pouco do plano da irmã sábia contra Starlight, tá bem complexo, passa bem rápido, a gente vai analisar ele bem devagar, detalhe a detalhe, mas antes você já sabe, enquanto eu dou um gole no meu cafezinho aqui, comenta aí se você tá em dia com a quarta temporada de The Boys, se você assistiu os três episódios que tem quase uma hora, cada um tudo de uma vez, comenta aí abaixo que a gente já vai começar a análise do trailer. Vamos lá, vamos lá, vamos começar. Bem pessoal, o que eu fiz aqui pra explicar? Eu peguei toda a transcrição do vídeo do YouTube, joguei aqui no chat GPT, olha só, peguei toda a transcrição e peguei a explicação. E vamos então ler ela aqui rapidamente e aí eu vou explicando, mas basicamente o que eles vão fazer? Eles vão usar uma estratégia de redes sociais pra contaminar a opinião pública da Starlight, mas assim, eles vão contaminar usando pessoas que normalmente apoiam a Starlight, ou seja, vão queimar o filme dela. Vamos pegar aqui, olha só, a VNN, lembrando que aqui a gente tá, né, ele traduziu palavra por palavra aqui, então pode ter um ou outro erro, eu vou explicando, tá? A VNN está lidando com o lançamento do programa da Espoleta, né, essa nova aí, Firecracker, quer dizer Espoleta, Fogos de Artifício, enfim, essa personagem nova, isso aqui, ó, ela é o superpoder dela, é influência, né, ela é uma influência, o poder dela é, tipo, manipular a opinião pública, né? Então a VNN está lidando com o lançamento do programa da Espoleta, transmitido simultaneamente em todas as redes. As fazendas de trolls já estão desenterrando conteúdo extremista contra a Starlight e injetando nas mídias sociais. A gente viu, inclusive no episódio passado, que a Starlight tem um passado meio negro, né? É igual o James Gunn da DC que falava merda no Twitter no começo, e aí eles pegam e desenterram, só que aí a pessoa muda, né, de opinião, mas as postagens continuam na internet, né? Então eles vão pegar essas posturas extremistas que ela teve no passado e vai trazer de volta, né, pro presente, vai desenterrar, né? E aí essa fazenda de trolls, né, na verdade quer dizer o quê? Que eles vão pegar isso, vão jogar nas redes sociais de novo, com uma nova interpretação, mostrando assim, olha só, essa aqui que você curte, olha só o que que ela pensa, olha só o que que ela já falou, olha só o que que ela fez. Lembrando que ela, tipo, eu não posso falar aqui porque senão o YouTube vai tirar esse vídeo, mas no episódio passado teve uma conversa entre a Starlight aqui e a Espoleta e ela perguntou, por que que você me odeia tanto? E aí a gente percebeu que lá na infância das duas, a Starlight foi lá e queimou o filme, né, falou coisas bem extremistas, pra não dizer o menos, né, falou coisa bastante babaquice ali pra queimar o filme dela, e ela, tipo, teve um trauma de infância pesado, né, então essa fazenda de trolls é pra desenterrar esse conteúdo extremista pra queimar a Starlight. Até agora, o iHad, progressista da Starlight, seu feminismo arrogante, tem mostrado resultados promissores. Precisamos que os algoritmos encontrem os usuários mais receptivos e então impulsionem os artigos até o topo dos seus feeds sociais, até que 100 milhões de pessoas estejam indignados com a Starlight sem saber por quê. Ou seja, eles vão pegar as pessoas mais receptivas pra pegarem esse conteúdo extremista e passarem pra frente. Porque se eles pegarem dessas 100 milhões, vamos supor, pegarem mil pessoas mais receptivas, essas mil vão, né, repostar, vão comentar, vão compartilhar, telefone sem fio pra todo lado, e aí o próprio algoritmo vai ver que esse assunto tá em alta, e aí vai espalhar pra essa galera. E essa galera vai começar, nessa galera que gosta da Starlight a princípio, vai começar a se... Tipo, alguns vão ficar em dúvida, outros vão ficar com raiva, outros já vão virar casaca logo no começo. Enfim, essa é a estratégia das redes sociais. E aí, continuando aqui, não fica muito complicado, né, continuando aqui, vai ter... Começa a rolar aqui o horário de almoço do set, e aí o que ela fala? Ela fala o seguinte, ela fala, olha, cada um de vocês são influencers, né, tem pessoas... ...de pessoas que seguem cada um de vocês, né, cada um dos super-heróis. Então tem uma galera que segue mais o E-Train, uma galera que segue mais o Profundo, uma galera que segue mais o Black Noir, enfim... E aí, o que ela tá falando? Pega esse plano aqui e já começa a executar pras pessoas que seguem vocês. Maravilha! E aí, continuando aqui, já não é parte do plano, né, a gente sabe que o Profundo e a irmã sábia se pegaram ali no episódio passado. Ele tenta falar, e aí, vamos almoçar? Na hora do almoço a gente dá um remember ali. Ela falou, da mesma maneira que eu sou fantástica, você é estranho pra cacete, né? E aí já deu um fora no cara, né? Já deu um chega pra lá pro cara. E é aqui no final que tem a ver com o plano, no final que tem a ver com o plano aqui, a irmã sábia fala assim, olha, eu guardei o melhor pro final, né? Guardei o melhor pro final. E entregou aqui o tablet pra ela, né, falando, tipo, ó, e essa aqui é pra você fechar com chave de ouro. Só que aí não falou nada, né? A gente viu que a espoleta ficou animada e no final ela falou assim, olha, eu te achei meio estranha no começo, mas você é uma das boas, né? E aí a irmã sábia fala assim, é, a gente somos novos no set, então a gente tem que se apoiar. Mas é isso. Comenta aí abaixo o que vocês acharam, se vocês entenderam. Vamos conversar porque The Boys é bom demais, tá bom? Pessoal, e se vocês pudessem nunca mais ficar gastando tempo procurando imagens? Imagina criar as imagens perfeitas para o que vocês precisam e ainda poder ganhar dinheiro com isso? Vou explicar melhor. Primeiro, uma biblioteca imensa de mais de mil prontos de imagens e crescendo. Você pode utilizar as nossas imagens nos seus projetos sem qualquer problema de direitos autorais. Mas o que eu, obviamente, acho mais interessante é que cada uma dessas imagens tem o prompt. E vocês vão poder pegar esses prompts, gerar no mesmo estilo e fazer as adaptações necessárias para que chegue no resultado final que vocês estão buscando. Todas as semanas a gente adiciona imagens novas nas mais de 20 categorias, como futurismo, sci-fi, pessoas famosas, personagens Disney e Pixar, personagens Funko Popo, animais realistas, super-heróis, live act, personagens de desenhos 2D, personagens 3D, religião, artísticas, criaturas mitológicas, videogame, infantil, alimentos, fantasia realista, profissional business, mock-ups, estampas, carros, motos e veículos, arquitetura, logotipos, business e muito mais. E por último, grupo no WhatsApp de troca de prompts entre alunos. Para mais informações, se você está assistindo no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. E se você está assistindo pelo Instagram, eu vou deixar no link da bio e também nos destaques. Se você quiser aproveitar esse mega preço de lançamento, corre, porque muito em breve eu vou atualizar o preço, tá bom? Vejo vocês aqui dentro da plataforma. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo.